O que é o projeto de abrigação? A construção de canais, a implantação de adutoras, a implantação de caminhos de acesso provocaria no meio físico a erosão dos solos, e já vou falar de especialização, impacto nas reservas hídricas, exigência de uma nova adenagem, a adenagem natural já não mais será suficiente, você vai ter que construir a própria adenagem do projeto e a melhoria do microclima. Na perspectiva do meio antrópico, eu terei geração de emprego e renda, produção de alimentos, melhoria na qualidade de vida da população e disponibilidade de águas para vários fins. Isso é outra questão. O projeto de abrigação, ele leva água para cima da chapada para irrigar, mas ele não só leva água para irrigar, ele disponibiliza água em cima da chapada. Isso é socialmente muito importante. O consumo humano é absolutamente insignificante em matéria de volume, mas construir uma adutora de 80 metros de recado para deixar água, para que seja consumido humanamente em cima da chapada, é muito caro. No contexto do projeto, no contexto do projeto, é muito mais fácil. Aqui há um íntimo importante que eu quero falar sobre a questão da sanização do solo. Não há nenhum perigo de que nós passemos por um processo de sanização do solo, se as práticas agrícolas forem apropriadas. Todo projeto de ligação mal operado pode vir a ter um processo de sanização do solo. É importante isso ser conscientizado a todo um programa específico de educação para quem vai assumir a ligação, para que esse processo de fato não aconteça. É impossível para um técnico vir aqui dizer que não existe risco de sanização em um projeto de ligação. Isso é verdade, de fato existe, mas práticas agrícolas bem elaboradas, bem feitas, evitam esses problemas. Vamos para a próxima. Bem, aqui a gente elenca as medidas mitigadoras. O órgão, no termo de referência, nos exige que apresentemos soluções ou paliativas, no caso de que não se possa solucionar, cada um para cada um dos impactos que nós identificamos como negativos. As principais medidas mitigadoras identificadas são as seguintes. Ponto 1. Recuperação ambiental de áreas degradadas. Não há como fazer uma obra de engenharia que tenha uma abrangência de, inicialmente, 3 mil hectares. Depois de 3 mil hectares, sim, gerar áreas degradadas. Eu vou ter locais de volta fora, eu vou ter estrada de serviço, vou ter canteiro de obra, vou ter um agente de canteiro de... Ou seja, uma série de questões que eu tenho que ter um plano de recuperação de áreas degradadas e mal para poder levar à frente quando eu esteja fazendo a obra. Proteção à fauna e à flora. Então, mesmo eu tendo que desmatar uma mata secundária, baixa, uma capoeira, como se chama e tal, dentro dessa capoeira ainda sobrevive fauna nativa. O processo de desmatamento tem que seguir as tradicionais normas de desmatamento para que a fauna seja devidamente salvada. A questão da drenagem nas águas é importante, não só para o projeto, mas porque tem a ver com o processo de salinização. Além do projeto de irrigação, além das bombas, além das adutoras, tem que haver uma drenagem muito bem planejada para que o excesso de água, principalmente durante o inverno, que alguns invernos são fortes, possam sair da área sem provocar saturação e alagamento nos órgãos. Outro ponto muito dramático. Aqui se falou que o município de Bampo Dia, segundo o produtor de mel do Brasil, a agricultura irrigada usa defensivos agrícolas. E alguns desses defensivos agrícolas são mais catalogados como agrotóxicos, ou seja, produtos que se usam na agricultura e que têm certo caráter tóxico, basicamente para insetos, para animais de sangue frio. É impossível praticar agricultura irrigada sem o uso de nenhum tipo de defensivo agrícola. A mancha na pele de uma manga, a mancha na pele de um mamão, ou de alguma fruta tropical, baixa drasticamente o preço dela no mercado internacional. Agora, eu pessoalmente posso dizer o seguinte, a maioria dos produtores de melão fazem questão de ter apicultura por perto. que o processo de polinização ajuda drasticamente na formação de frutas. Não há, a princípio, uma dicotomia entre agricultura irrigada e apicultura. Depende das culturas e depende das práticas agrícolas que sejam implantadas. Se, por exemplo, vocês me dizerem, vamos implantar 10 mil hectares de cana-de-açúcar, eu diria, bom, evidentemente a apicultura vai subir, vai sofrer um golpe muito forte. Por quê? Porque os defensivos agrícolas da cana-de-açúcar são fortíssimos. São fortíssimos. Por quê? Porque não estão preocupados em guardar nenhum veneno dentro da própria cana. A cana não se compra. A cana está formando para botar dentro do nosso carro. Agora, uma pessoa que está produzindo, manda uma mão para exportar no mercado europeu, no mercado americano, tem que ter muito cuidado no agrotóxico que ele usa, porque, do contrário, o seu produto não entrará nos principais mercados. Eu sei que esse tema vai surgir depois, estou tratando de esclarecer água. Não há, inicialmente, dicotomia entre agricultura e agricultura irrigada. Não obstante, deverá ver cuidado.